Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre Estamos na página de doação do canal Monarquia Livre pelo Paypal Agora você poderá fazer doação de qualquer valor ao canal Basta colocar o valor que você queira doar, por exemplo, R$ 3 E se você quer que esse valor seja mensal ou não Você clica aqui no quadradinho, marcando ele Toda vez o Paypal vai debitar no seu cartão Ou vai fazer um tipo de pagamento, por exemplo, no boleto Então tem todas as informações no site O site seguro que tem 300 milhões de contas em todo o mundo Isso se não tiver mais, na última vez que eu vi era 300 milhões de clientes Hoje deve ter muito mais em todo o planeta O sistema seguro que você vai poder doar tranquilamente Com todas as informações do sistema de pagamentos Paypal Muito simples, qualquer valor o sistema aceita Participe do canal Monarquia Livre e ajude a gente a expandir as nossas atividades Fazendo uma pequena doação esporádica Ou mesmo mensal pelo sistema de pagamento mundial Paypal Fazendo uma pequena de pagamento mundial Vai dar uma pequena de pagamento mundial Vai dar uma pequena de pagamento mundial O A A